Certo... Ei, Villager! Quanto tempo falta ainda para chegarmos até o novo planeta? Hum? Quanto tempo? Não faz ideia, então dá. Deixe quieto. Hum? 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 Hã? Peraí. Tem alguma coisa aqui atrás? Ah, um livro. Vamos ver o que é esse livro. Lembrete? Nossa. Outra coisa. Quando você chegar ao novo planeta, terá um baú com algumas coisas que vão te ajudar no início. E também terá uma nova roupa, Skin, que virá junto. Passe a usar ela a partir do momento que você chegar lá. Coração. Assinado Princesa Lara. Cacilda! Ele gostou de mim. Ei, você acha que ela gostou de mim? Hum? Espana? Não faz ideia também. Putz, grila. Vocês não fazem ideia mesmo, né? Vou tomar como um sim. É isso aí. Esse aqui só foi apenas um... Pequeno adendo. Porque... É... Eu não coloquei no primeiro teaser, né? Porque eu esqueci de colocar esse livro aqui pra... Enfim. O resumo é... Isso aqui foi apenas um pequeno adendo ao primeiro teaser lá. E esse aqui que vocês estão vendo vai ser um teaser de um canal como um todo, tá? O meu canal como um todo. Então, pessoal. Como vocês viram no primeiro teaser, eu vou estar voltando as atividades no YouTube no dia 21. Exatamente. É... E... E claro, eu tive que pensar o seguinte. Eu vou voltar também com Scooby M, é claro. Porque eu tenho que continuar com essa série, gente. Porque eu... Eu gosto dos jogos de Adventure porque fizeram parte da minha infância. Além de, claro, eu também vou voltar... A trazer de novo os mods de Age of Empires III. Não é só War of the Triple Alliance. Porque tem outros dois mods que eu tomei conhecimento. E também pretendo trazer para o canal. Exatamente. E... Mas só que é o seguinte. Antes de partir para esses outros mods, vou... Mostrar. Vou fazer um vídeo. Mostrando como é que é o avanço de eras. Porque... Tem algumas pequenas diferenças entre... Umas coisas... Entre... Alguns países lá. Região da... Da metrópole. Enfim. E é claro, também... Eu to até agora aguardando o lançamento do... Wars of Liberty, né? Que... É... Vai adicionar principalmente novas metrópoles e... Principalmente novas metrópoles, é. Fico querendo enrolar com alguma coisa porque... Na minha cabeça é uma tempestade cerebral. Mas enfim. Voltando aqui. E também... Claro. Vez o outro. Eu vou trazer vídeos de outros jogos aí. Caso que eu acabe gostando. E quero mostrar para vocês aqui. Exatamente, pessoal. Então... Ah, sim. Lembrei. Outra coisa que também... Devo ter... Postado, né? Ter... Feito... Pelos de um outro vídeo. É um vídeo sobre o... Alvanissa. Exatamente. É a rede social para gamers. E... Gente... É um... Muito legal essa rede social. Porque... É para gamers. Como eu. Enfim. Vocês já devem... Já devem ter visto toda a explicação do que que é o Alvanissa lá. Enfim. O... O máximo assim que eu puder é explicar sobre o Alvanissa. Então tá, pessoal. Até o dia 21 então. Onde eu vou... Retornar por definitivo minhas atividades no YouTube. Então... Até o dia 21 de dezembro de 2013. Até lá. E... Fui!